Olá, esse episódio é sobre a instrução normativa 7.677 do Ministério da Agricultura. Eu sou Rosângela Zocal e estamos na Embrapa Gado de Lei. E eu vou conversar esse assunto com o doutor Cláudio Versiani, que é pesquisador aqui da unidade. Para começar, Cláudio, o MAPA divulgou no final do ano passado a instrução normativa 7.677. Eu gostaria que você contasse para a gente qual é o principal diferencial dessa instrução normativa em relação às outras. Olha, o principal diferencial dessas instruções normativas em relação às anteriores é o seu foco na capacitação do produtor de leite e também nos técnicos dos laticínios. Ela prevê uma educação continuada desses atores na cadeia produtiva do leite, principalmente para a implementação das boas práticas agropecuárias e da gestão da propriedade. Existe um plano de qualificação dos fornecedores de leite que deve ser construído em conjunto com o laticínio e produtores. E com isso, espera-se que as mudanças implementadas na propriedade sejam mais duradouras e que essa evolução permaneça ao longo do tempo. Com isso, a gente espera que ocorra um aumento da produtividade, da rentabilidade da atividade e, com isso, a permanência desse produtor na atividade leiteira. Não houve mudança nos parâmetros de qualidade do leite? Não tem diferença nenhuma com relação ao anterior? Sim, houveram mudanças nos parâmetros de qualidade, nos valores. Na instrução normativa anterior, previa-se uma contagem bacteriana total de, no máximo, 100 mil UFC por ml, já a partir de 1º de julho de 2019, e de 400 mil células somáticas a partir dessa data. No entanto, esses valores foram revogados e, a partir de agora, a contagem bacteriana total máxima permitida é de 300 mil UFC por ml e de 500 mil células somáticas por ml. Também houve uma mudança. Não há mais a regionalização. Nas normas anteriores, previa-se datas diferentes para atingir esses parâmetros de qualidade. Região norte e nordeste tinham uma data, região sul, sudeste e centro-oeste, outra data. Então, hoje, esses valores são únicos e valem para o país todo. A gente sabe que o produtor de leite está disperso no país inteiro. Tem lugar onde não tem energia elétrica de qualidade ou direitinho. Tem estradas com problemas. Será que a gente vai conseguir essa mudança tão almejada que a gente tem sobre a produção de leite de qualidade? Eu sou bastante otimista. Eu vejo que houveram, sim, avanços nos últimos 20 anos em relação à qualidade do leite no país. Talvez não no ritmo que todos desejam, mas, por exemplo, a granulização nos anos 90 foi um avanço incrível da refrigeração do leite na fazenda. O crescente uso de equipamentos de ordem mecânica também tem aumentado muito no país. E, com isso, tem aumentado a produtividade, a qualidade do leite no país. Então, eu acredito, sim, que nós vamos avançar cada vez mais. A instituição normativa tem esse aspecto educacional que eu já falei anteriormente, que é muito importante para a questão da implementação mais duradoura das melhorias na propriedade. E também, se a gente observar, nós estamos falando de leite, um alimento. E, como todo alimento, ele deve ser seguro para ser consumido. E nós estamos em uma sociedade cada vez mais exigente em relação à demanda por proteína animal de qualidade. E o leite vem suprir essa necessidade e essa exigência cada vez mais da sociedade faz com que a indústria, os produtores estejam mais atentos a essa questão e apresente uma tendência realmente de produzir um alimento seguro e de qualidade para a sociedade. Cláudio, quero te agradecer muito pela sua participação nesse nosso canal. Para finalizar, quero convidar vocês para acessar o nosso site de educação à distância, ead.cnpgl.embrapa.br. Inclusive, tem um curso lá sobre coleta e transporte do leite. Queria convidar também para participar da RAP Leite, rede social de inovação e pesquisa em leite. E qualquer um pode entrar lá, acessar e conversar com os nossos técnicos. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto